Olha isso ai, olha isso ai, não abra! Ah, o que 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 é meu? O que 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 tá escrito ali? A casa secreta rapaz. A casa secreta rapaz. Ah, o que que foi rapaz? O que que foi rapaz? Pô, você é curioso hein rapaz? É lógico, tá simples pra não abrir rapaz. Isso é muito carinhoso rapaz. Pera ai gaúcho ó. Não! Não, 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 não. Pera ai, pera ai. Minha caixa ai, a caixa secreta que tem ali ó. A cinto ali ó. Você pode não? Ah, eu tenho. Pera ai rapaz. Pera ai. Pera ai. Pera ai. Pera ai. A cinto ali ó. Não vai sair. A cinto ali ó. É uma caixa secreta rapaz. É verdade rapaz. Não, não vai sair! A caca ai rapaz. Ah, eu tenho. Eu tenho. Não vai sair nunca rapaz. Está arregnando, cara? É sensacional, sensacional. Eu abri por acaso... Mas é uma caça... é uma caça secreta. Não! A caça... A caça... A caça... Não, peraí, rapaz.